Depois que o autor entrega o material, ele passa por revisão, diagramação, tem a parte de ilustração, tem a edição, até ficar pronto um PDF. Quando o editorial finaliza o arquivo PDF, propriamente dito, que começa o nosso trabalho. O processo de tiragem é um processo complexo que a gente vem aprimorando com o passar do tempo. Nós utilizamos a base atual de alunos, indicadores de crescimento dessa base e também os números de prospecção da equipe comercial. Então, muitas vezes é um exercício de muita estatística para a gente tentar chegar em uma tendência, observando os anos anteriores. Tem um pouco também de feeling do comerciado, o que eles ainda vão conseguir trazer. O pedagógico tem uma meta de retenção das escolas e isso dá sustentação para a quantidade de livros por série que precisam ser produzidos. Então, é uma soma das minhas metas com as metas do pedagógico, que compõem o nosso planejamento de produção. A gente costuma fazer uma parceria muito grande com as gráficas. A gráfica costuma ajudar, inclusive, na elaboração do material. Escolha de gramatura, escolha de acabamento, a parte gráfica. Isso nos ajuda a ter um uso melhor e também otimizar o custo do material. E aí a gente acompanha a produção semanalmente, tem um contato ali ainda com o livro semi-acabado. Nós trabalhamos com controle de qualidade e a gente procura identificar quais são os possíveis problemas que acontecem no processo de impressão e evitar que eles se repitam no ano seguinte. Então, existem cuidados em relação a todo o acabamento do material gráfico. A partir da impressão do material, nós recebemos e armazenamos o material todo no nosso centro de distribuição próprio. A minha área entra no caminho do livro já no recebimento, mas o meu trabalho mesmo começa quando emitem as notas fiscais para a gente ter o recebimento. Que aí é a parte que o caminhão vai chegar no poliedro, eu tenho um operador de empilhadeira que vai descarregar esse caminhão. Vamos fazer toda a conferência física e sistêmica do material. Todo o material do poliedro é produzido com um código. Então, eu uso aquele código para garantir o estoque. E aí eu tenho sistemas de inventário para fazer isso acontecer. Então, eu faço o recebimento, aloco e eu tenho um time para contar isso daí. Fazer o inventário cíclico. Para saber se está batendo a informação física com a nossa informação sistêmica. Essas etiquetas que você vê espalhadas por aí são etiquetas de armazenagem, né? Elas identificam os endereços e eu aloco o material naquele endereço. Aí depois passa para o time de operação mesmo, que vai fazer a separação, a conferência, a embalagem. A maior parte da equipe está nessa frente, né? Desses três processos, separação, conferência, embalagem. Hoje, em tecnologia, nós temos dois sistemas, né? O SAP, que é o sistema da empresa, o RP da empresa, e o WMS. Além disso, todos os nossos colaboradores, eles trabalham com um coletor de dados. Esses coletores de dados, eles parecem celulares, parece que eles estão com os celulares o tempo inteiro na mão. Então, tudo que funciona aqui é uma informação que vem do sistema, vem para o meu operador, para esse coletor, e ele segue essa sequência, né? O coletor fala para ele, olha, vai naquela posição, pega aquele material naquela quantidade. Então, ele tem que reproduzir isso fisicamente. Então, tudo que está nas posições passou por um processo de recebimento e está disponível para venda dentro do nosso sistema. E a partir daí, a gente começa a receber os pedidos das escolas, que colocam no nosso portal quantidade de livros, quantidade de alunos. Após a geração do contrato, começa lá, com o time comercial, ele entra no sistema. Então, é o momento que a escola, ela efetiva a operação com a gente para o ano letivo seguinte. Hoje, as escolas, ela tem acesso direto à plataforma. Então, a gente acompanha desde o momento da geração dos pedidos de abastecimento para ciclos, trimestre, trimestre ou semestre, dependendo da série, como para aqueles pedidos de alunos novos que entram na escola. Então, a gente também garante que esses pedidos sejam atendidos corretamente aqui dentro da logística. Hoje, nós temos dois canais de pedidos, né? Então, a loja de pedidos, quando eu tenho uma frente com a escola, é a própria escola que realiza todo o processo de compra. E eu tenho o portal da livraria, que é quando o pai, ele efetua a compra diretamente. A gente abre uma loja em nome da escola, né? Tem até a identidade visual da escola e que os pais entram nessa loja, fazem a compra e a gente faz um envio, tanto faturamento quanto envio, em nome do aluno, entregando na escola. Então, assim, é uma operação diferente, porque ela, de certa forma, ela se assemelha bastante ao e-commerce. Independente do modelo de venda da escola, ela consegue entrar em contato com o nosso relacionamento. Tem equipes preparadas para atender cada um desses dois públicos. Tem o time do relacionamento, atendendo as demandas dessas escolas por telefone, por WhatsApp, por e-mail, dando esse suporte mais operacional. Eu tenho também um time de livraria, que dá suporte para as escolas. Algumas escolas optam por essa modalidade de entrega, de envio de material. Então, o nosso desafio é garantir essa plataforma consistente no ar. Então, a tecnologia, eu tenho que garantir que sempre esteja funcionando, para que quando a escola entre, não esteja com algum problema de conexão. E garantir a informação correta, para que eu gere engajamento na escola. Então, para que a escola enxergue valor nas nossas plataformas. Então, a gente investe muito hoje, o Polé está investindo bastante, para garantir cada vez mais as plataformas consistentes e melhores. E aí, por último, a expedição. Que aí também tem um time focado, que passa o dia ali recebendo, vendo quais são os pedidos que estão finalizados, o que a gente já tem de nota emitida para poder embarcar. O próprio sistema já gera uma nova ordem de serviço, para quem vai conferir. Que vai fazer a mesma coisa, abrir caixa, colocar o material dentro da caixa, fechar a caixa, até finalizar toda a conferência do pedido. E aí, vai fazendo esse controle do ar, o que está prontinho para embarcar, o que não embarcou, quando é que embarca e qual transportadora. Como a gente trabalha com WMS, a gente cuida desse estoque, até o momento de colocar no caminhão. Então, eu sei exatamente onde está cada material, cada caixa, o que acontece com cada material, até a saída. 100% das nossas entregas, ou elas são terceirizadas, né, pela gente, ou o cliente vem aqui pegar o material, que a gente chama de cliente e retira, ou o cliente opta por ele contratar a transportadora. Então, a gente tem essas três modalidades. Nós também analisamos as transportadoras, que serão as nossas parceiras para a entrega desse material. E estudamos com elas a roteirização e os prazos. Hoje, de clientes, a gente está falando aí de aproximadamente 600 endereços de entrega. Então, não é exatamente o número de clientes, mas a gente está falando de 600 endereços de entrega. E que o desafio é conseguir entregar na melhor forma, né, no melhor custo e no melhor prazo, dentro dos prazos combinados. Nós tomamos como base as datas de início das aulas, para garantir que esse material chegue antes. Inclusive, em alguns casos, nós verificamos se o material deve chegar antes do início do período de férias. Principalmente no caso do material de professor, o ideal seria que muitos desse material chegasse antes para os professores poderem analisar o material e preparar o planejamento do ano seguinte. A gente é a primeira tangibilização do que a escola comprou. Assim, óbvio que quando ela está adquirindo o sistema de ensino, ela está comprando uma solução completa, né, tecnologia, produto e serviço. Mas a chegada do livro na escola, o primeiro momento que ela tem, acho que essa percepção de compra é com a nossa entrega, né, assim, quando a gente está entregando o material lá. Legenda Adriana Zanotto